O andamento das obras de integração do Rio São Francisco é um dos assuntos de hoje do programa Avanços e Desafios, que vai ao ar logo mais às 8 da noite aqui na TV NBR. O entrevistado de hoje é o ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira. Em dezembro já passamos dos 52% e estamos evoluindo de forma acelerada agora mesmo no início do ano, em janeiro, e acho que vamos passar dos 53%, 54% agora em janeiro. De forma que esperamos e temos toda a perspectiva de que vamos atingir a conclusão dessas obras em 2015.